DUMET DUMET é uma pequena empresa suíça. Tem quase 40 anos que processamos azeitonas em saquinhos. Desde que nos tornamos líder do mercado suíço, começamos a exportar para outros países, como Áustria, Alemanha, Polônia e Canadá. A cotação do euro é decisiva para o nosso sucesso. Em seguida, é extremamente importante ter boas condições no mercado comum. Isso significa que os acordos pendentes com a União Europeia são fundamentais para podermos expandir ainda mais nossos negócios na Europa em 5, 6 ou 7 anos. A globalização abriu grandes oportunidades para a Freitag. Significa novos mercados para nossos produtos, mas ainda não pudemos aproveitá-los. Pessoalmente, associo o termo esperança. Uma produção como essa que temos aqui na Suíça é uma exceção. No momento, há os países com salários baixos, onde a produção é mais barata. Eu espero que outras empresas sigam nosso exemplo. Se olharmos para as inovações e as ideias como o nosso bem mais valioso, aí vejo grandes oportunidades para a Suíça. Eu acho que isso é algo que você não pode terceirizar. Eu aconselho, informo e trato mulheres de todas as idades e todas as origens. Muitas são imigrantes e tenho notado que é muito importante poder se comunicar verbalmente. Por isso, trabalho em conjunto com o serviço de tradução. Custa caro, mas vale a pena. Da globalização, eu aproveito, por exemplo, os bons medicamentos que sejam seguros e que eu possa obter as informações que preciso. Infelizmente, esses produtos não existem em qualquer lugar do mundo. Por exemplo, os tratamentos do câncer são extremamente caros na Suíça. Em outros países, só os ricos podem pagá-los. Em outros países, vocês não podem pagar. Ninguém pode 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 pagar. que começaram a ser cultivadas. Ficamos imaginando o que poderíamos continuar plantando na nossa terra. Começamos a plantar ervas e produzir óleos essenciais e acabamos criando nossa própria linha de cosméticos. Curiosamente, ganhamos mais com este pequeno campo de lavanda do que com os nossos dois hectares e meio de trigo. A Suíça pode desempenhar um papel de liderança para muitos países pequenos que apresentam uma estrutura agrária semelhante. Por exemplo, o Japão, onde existem pequenas propriedades agrícolas familiares como as nossas. A Escola Internacional de Genebra é uma grande escola. Na verdade, é a maior escola internacional do mundo, com 4.300 alunos. Nós também somos a escola internacional mais antiga do mundo. Foi fundada em 1924. No início, nossa escola dependia 80% do pessoal internacional da Liga das Nações, que deu origem à ONU, à Organização Mundial de Saúde, à Organização Internacional do Trabalho, etc. Nos últimos 30 anos, a chegada de multinacionais mudou um pouco a situação. As crianças das multinacionais fazem estadias mais curtas em Genebra. Elas vão e voltam com mais frequência. Para mim, a força da Suíça, e digo isso como cidadão suíço que veio da Argentina, é a sua democracia direta e sua neutralidade. Estes são valores fundamentais que fazem a força da Suíça e inspiram respeito pela Suíça no mundo. Me ocupo com a proteção de mamíferos marinhos e costumo ficar em alto mar, uma vez por ano, trabalhando em projetos de pesquisa, mas também na proteção destes animais. Em termos de atividades humanas e econômicas, a globalização tem um impacto mais negativo sobre os oceanos porque a poluição aumentou em resíduos e barulho. A pesca exagerada também é um aspecto negativo. O aspecto positivo da globalização talvez esteja no nível político, quando vários países se unem em acordos internacionais para tentar resolver estes problemas globais. Essa é, com certeza, uma boa chance. No plano político, eu acho que a Suíça pode atuar mais como mediadora na questão da proteção dos oceanos e do meio ambiente. Em um nível científico, vejo grandes oportunidades para inovação, como motores marítimos mais silenciosos, energia ecológica ou embalagens que substituam o plástico. Não é assim pra isso para superarmos. Quando você conseguiu doğru sobre os casos, A CIDADE NO BRASIL